Olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal eu sou a Joana e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês essa belíssima floração gente olha que coisa mais linda e essa belíssima floração é da Catlea triane essa Catlea eu já tenho ela vários anos pessoal e olha que coisa linda deu duas rosas aqui enorme e ainda tem dois botõezinhos para abrir gente olha que coisa mais linda essa Catlea é cultivada em um tronquinho de palmeira gente olha e ela se desenvolve super bem eu já mostrei ela em vários vídeos aqui no canal aqui do lado eu tenho outra Catlea triane que é dessa mesminha está em floração e essa daqui foi uma muda que eu retirei da outra e eu cultivo da mesma forma nenhum tronquinho de palmeira e os bulbos são bem hidratados bem gordinhos ela se desenvolve super bem gente aqui nesse tronquinho de palmeira e o vegetal gente olha como que é lindo vegetal dessa Catlea as flores gente dessa Catlea são enormes e são bem perfumada gente olha o tamanho maior de que a palma da minha mão gente olha que lindo esse rosto com amarelo e a floração gente dessa Catlea dura bastante ela já tá aqui quase 30 dias gente olha que coisa mais linda e ela é adubada com adubo osmocote eu deixo aqui ó dentro desse peãozinho e uma vez por semana eu aplico manutenção floração e uma vez por mês eu estou aplicando uma vitamina do complexo B que é o Benio e olha como que está linda as duas gente estão bem desenvolvidas muito fofa gente olha o tamanho desses botões as flores são tão grandes que pesaram e pesaram aqui nos bulbos gente chega estão emponduradinhas olha que canto gente de floração e eu quis vir mostrar gente aqui para vocês antes que essa floração passasse gente olha que fofura então pessoal foi mesmo só para mostrar para vocês essa belíssima floração e até o próximo vídeo pessoal tchau tchau Tchau